Eu passei a achar que talvez eu fosse fraca demais, ou que talvez eu fosse mesmo mimada, que eu tinha que dar conta. E mal sabia eu que eu já não estava mais dando conta. Eu acabei me reduzindo para caber nessas expectativas. Eu enterrei meu sofrimento e me arrastei adiante. O que eu estava passando e eu não sabia é o que a ciência chama de depressão crônica. Uma condição destacada pela OMS como uma das principais causas de incapacidade no mundo, afligindo cerca de 264 milhões de pessoas. Isso representa mais do que a população brasileira. Estudos demonstram que as pessoas passam por esse tipo de disfunção, sentem vazio interno, falta de esperança com o futuro, alto julgamento extremo e muitas outras dificuldades para simplesmente seguir. Isso explica porque eu fiquei paralisada, apática, como certa vez, em uma roda, numa conversa, eu me vi numa condição de extrema falta de presença. Apenas cumprindo o protocolo de estar ali, no modo automático. Eu já não sentia mais prazer, nem mesmo a dor ou a raiva me afetavam. Eu me sentia aprisionada dentro da minha própria mente. Eu me sentia atrás, nem mesmo a dor ou a raiva me afetavam. Eu me sentia antes. Eu me sentia atrás. Obrigado.